Bora balançar Jaime Ramos Abre o paredão que elas querem dançar Põe o Jaime Ramos pra tocar Ele abre o paredão que elas querem dançar Põe o Jaime Ramos pra tocar E quando toca treme, a concorrência treme As mina vem chegando e o spray vai pegando E quando toca treme, a concorrência treme As mina vem chegando e o spray vai pegando Mas quando o som do cravo faz bum Elas balançam o bumbum E quando o som do cravo faz bum Ela balança o bumbum E quando o som do cravo faz bum Elas balançam o bumbum Quando o som do cravo faz Elas balançam o bumbum Vai, vai Abre o paredão que elas querem dançar Põe o Jaime Ramos pra tocar E abre o paredão que elas querem dançar Põe o Jaime Ramos pra tocar E quando toca treme, a concorrência treme As mina vem chegando e o spray vai pegando E quando toca treme, o spray vai pegando Mas quando o som do cravo faz bum Ela balança o bumbum Ela balança o bumbum E quando o som do cravo faz bum E quando o som do cravo faz bum E quando toca treme, a som do cravo faz bum E quando toca treme, a sua igual E quando toca treme, o som do cravo faz bum E quando toca treme, a sua igual Bora balançar Jaime Ramos